Louvão, louvinho, louvão Deus não rejeita a oração Oração é a liberdade Eu nunca vi um justo Justo sem resposta Vou ficar no sofrimento Basta somente você esperar O que Deus irá fazer Nesse lugar Se você crer Quando Ele sente sua mão Aí chegou a hora de vencer Então o que? Então o louvinho Simplesmente louvinho Tá chorando? Tá chorando o louvinho Precisa do louvinho É sofrer Adorei ao Senhor Não me importa amor Seu louvor Embalhe o céu Cante Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebradas correntes Tirando seus frios Ele ordena anjos Pra lutar por você Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quiserem confiar Caminha contigo De noite ou de dia Ele com as mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com o que? Com o louvor Com o muito louvor Com o muito louvor Com o muito louvor Eu quero ouvir na igreja cantando Com o muito louvor Com o muito louvor Com o muito louvor Aleluia! 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 Pastor David Marcos Aleluia! Santo é o Senhor dos Exércitos Obrigado Pastor Aguinaldo Final Pastor Aguinaldo Estará ministrando de novo Aleluia! Aleluia! Saúdo a todo o povo de Deus Com a paz do Senhor Amém!